Oi! Esse vídeo é mega rapidinho. Qual é o truque? O truque, minha filha, é usar essas duas máscaras juntas. Eu ainda não testei. Foi uma amiga minha que contou e eu vou compartilhar com vocês e testar agora junto. Aquelas, né? Se der certo, deu. Se não der certo, a gente culpa a coleguinha. Eu já fiz resenha dessa máscara. Eu adoro essa máscara. Acho ela muito boa. Fica com cílios bem pá. E aí uma amiga minha me deu a dica. Falei assim, ó, você quer deixar o pá do pá? Usa as duas juntas. Então vamos lá. É agora. Eu não sei qual que é a primeira cor que vai primeiro. Eu vou com a rosa primeiro. Essa é a máscara bombasse que valeu. Tô sem Curvex. Tô super sem... Tô sem nada aqui dessa vida. Vamos ver o que que vira. Bom, primeira camadinha do rosa. Desse lado eu vou passar o rosa e depois o azul. E do outro a gente passa o azul e depois o rosa. Mas já gostei desse rosa, hein? Ó. Vamos lá. Ó. Agora eu vou passar mais uma camada do rosa. Sem medo de ser feliz. Pra ficar um cílios gigantesco. Olha, os cílios ficam super separadinhos. Agora eu vou mostrar. Terceira camada com o rosa. Ó. Trucão. Pá. Pá. Agora vamos fazer do outro lado passando o primeiro azul. Já me sujei. Ai, não. Bem melhor esse aqui. Esse não tá rolando. Tava, tipo, borrando tudo. Tá vendo? A ordem dos fatores eu quero produto assim. Agora vamos passar mais uma camada do azul. Desse lado aqui os cílios ficaram super separadinhos. Dá, dá muito pra ver. E desse lado ele deu uma engrossada que eu não curto. Então a dica é. Primeiro o rosa, depois o azul, depois o rosa. E eu ainda acho que dá pra passar o azul de novo. Lembrando sempre de tirar o excesso, tá? Quando você vai dar uma de Bikman, tem que tirar o excesso e fazer finas camadas. Vou passar mais uma. Uh. Fica demais. Olha, fica muito demais. Eu sempre misturo as coisas. Eu misturo batom pra chegar numa cor diferente. Eu misturo rímel pra chegar num efeito diferente. E a junção desses dois rímels da Vult é bem legal. Porque o azul, ele dá um voluminho. Mas a função real dele é dar aquela levantada. Essa levantada. E a deste daqui é pra dar volume. Então você usando os dois juntos, você já mata dois com ele com uma caja data só. E fica com esses cílios assim. Se você gostou desse truque, compartilhe com as suas amigas. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.